Cara, vou ser sincero pra você, eu ainda não consegui superar a derrota por vaso contra. O pior, eu repito, é saber que o Flamengo poderia ser campeão. Ah, não interessa se é Guanabara, não interessa. O Flamengo não ganhou título nenhum esse ano. Não ganhou a Recopa, não ganhou a Supercopa, não ganhou o Mundial. Então sim, é obrigação vencer a Guanabara. E o Flamengo poderia ter vencido o Vasco, ter sido campeão da Taça Guanabara e de quebra ter praticamente eliminado o Vasco. Olha só, duas troletadas numa só. Seria campeão antecipado da Taça Guanabara e é só cumprir a tabela quarta-feira com o Fluminense. E de quebra ia mandar o Vasco lá pro fundo do buraco, que é onde que ele sempre tem que estar, mano. E agora não. Agora é Vascaíno me zoando. Agora é Vascaíno me enchendo o saco, me entrando na mente. E agora, quarta-feira, meu amigo, o jogo vai ter ar de final. E final nós já sabemos que esse ano o Flamengo tomou duas troletadas. Calma, gente, é duas. No Mundial o Flamengo não foi pro final, não? Aí tem pessoa que acha que o Flamengo tava pro final no Mundial. Não tava, calma. O Flamengo caiu antes, caiu na semi. Disputou o terceiro lugar, esqueceu contra o Auali. E isso foi... Ainda venceu o Auali, vamos ser sinceros. Aquela expulsão do jogador deles contribuiu, hein? Agora temos o Flamengo com um ponto a mais que o Fluminense. Se o Fluminense vencer o Flamengo, que não é nada impossível, até porque o Flamengo tá ganhando Vasco. O Fluminense é campeão da Taça Guanabara. E o Flamengo será vice. Sendo que o Flamengo teve na ponta a competição inteira. Parece surreal, mano. Mas essa é a história do Flamengo. O Vasco, que estaria lá em quinto colocado. Em quinto colocado. O Botafogo em terceiro, o Volta Redondo em quarto. Agora mudou tudo. Ficou o Flamengo em segundo, o Fluminense em primeiro, o Fluminense em segundo, o Vasco em terceiro, o Volta Redondo em quarto. É, meus amigos, essa última rodada do campeonato carioca esquentou. E como não dizer que o Flamengo vai perder o Fluminense? Ainda tem uns desfalques. Tiago Maia saiu de bota da ortopédia. Davi Luiz, graças a Deus, não porque ele sentiu dor, não, tá, gente? Mas que pode sair do tipo? Pode ainda. Eu vou manter você informado. Temos muito o que falar. Eu já comecei falando, nem fiz a introdução. Se inscreva no canal, dê essa força, porque eu, o Vasco, eu não estou chegando. Eu já cheguei como? Cheio. Lotado. Papoçado. Transbordando, claro que sim, ó. De informação do nosso Mengão. E se a informação... Bate 10 aqui do Mengão. Bora Flamengar, bora falar de Flamengo. Temos muito o que falar mesmo nesse vídeo. E continuar pra lá, né? Bora continuar pra lá aqui. Já que eu estava falando que o Tiago Maia saiu com a bota da ortopédia, esse está fora. E a ideia do Vitor Pereira poderia ser assim, pô, o Tiago Maia tá jogando, vai jogar? Eu já tenho o gesto e o Vidal. Então, pô, eu vou colocar o Matheus Gonçalves pra quebrar o pau lá. E isso aí, tranquilo, eu vou colocar o Cebolinha de um lado. Não. A ideia dele é colocar o Léo Pereira. Pra não quebrar a linha dos três zagueiros. E pior do que isso... Pior do que isso, porque três zagueiros do Flamengo nunca... Nunca deu, cara. Nunca deu. Três zagueiros do Flamengo nunca deu. É porque o Davi Luiz também tá praticamente fora. Ao invés de ele colocar o Rodrigo Caio, ele vai colocar o Pablo. Nada contra o Pablo, tá? Nada contra o Pablo. Mas que, pô, o Rodrigo Caio tá pedindo passagem. Então, na minha cabeça, cara, o técnico do Felipe Pereira, ele tá de sacanagem. Ele quer tumultuar o ambiente. Porque ele não tem condições. Um time ontem todo bagunçado. Parecia um bando. Um bando. Dentro de campo. Parecia um bando, cara. Essa é a verdade. E ele tá sem moral, tá sem impulso. Tanto é que na hora que ele colocou o Matos França, a ordem dele pro menino foi, ó, meio pelo lado direito. Aí o Gabigol chamou o menor. Vem cá. Não, quem vai ficar no meio, pela direita, é eu. Faz o centroavante pra mim. Aí o Gabigol mandou o menino fazer o centroavante e o Gabigol que fez a meia. Quem que manda no time agora é o Gabigol ou é o técnico do Felipe Pereira? E sem contar que essa do Gabigol mostra duas coisas. Primeiro, que o técnico do Felipe Pereira tá sem impulso e sem moral. Segundo, que o Gabigol também tá de sacanagem, né, Gabigol? Você como centroavante aí, do Flamengo e tal, você ali jogando ali, como o segundo homem ali, que ele é o Dorival, achou, deixando o Pedro centralizado. Tamo junto e tal. Agora você de meia, mano? Aonde na sua cabeça, Gabigol? Só porque você pegou a 10 do Zico. Você acha que encarnou o Zico em você, pô? Sério que você tá achando isso? Você de meia não dá, meu amigo. Você de meia, você passaria fome. Você de meia, nem profissional você viraria. Você de meia, o máximo, com todo respeito, jogaria no Havaí, no Guarani, na Ponte Preta, no Volta Redonda, no máximo, no máximo. No máximo, no máximo, no máximo. Você é letal lá na frente, que o seu apelido é Gabigol. O Flamengo tá sem comando, cara. E, sim, está conversando com o Jorge Sampaoli. Tem canais aí que tá falando, ah, ele mentiu, não. É verdade. O Flamengo está conversando, sim, com o Jorge Sampaoli. Por quê? Porque o presidente Rodolfo Landim é amigo do Jorge Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim quis trazer o Jorge Sampaoli em 2019. Antes do Abel Braga. Só que ele fechou com a seleção argentina. Aí, depois, não teve condições de vir. Ou um tava empregado ou outro tinha técnico. Um tava empregado ou outro tinha técnico. Mas, claramente, o Flamengo sempre quis o Jorge Sampaoli. E, claramente, o Sampaoli sempre quis o Flamengo. Tanto é que ele ama o Flamengo. Que ele comprou casa no Rio de Janeiro. Ele tem casa no Rio de Janeiro, pô. Casa no Rio de Janeiro. E a vida dele não tá legal lá no Sevilla, não. Não tá legal. Ele tem jogo no meio de semana agora contra o time do Jorge Jesus pro 8ª antifinal da Europa League. Se ele perder com o Fenerbahçe, ele tem clássico regional no fim de semana contra o Almeria. Se ele perder com o Almeria, as notícias que vêm da Espanha é ele será demitido. E daí ele sendo demitido tudo que o Flamengo quer, porque ele pode pegar agora, chegar agora. Já que o Jorge Jesus não é o que a diretoria queria, mas só fica livre também no mercado. Só no meio do ano. Porque ele falou que não vai renovar com o Fenerbahçe. Até então. Ou Tite, ou Cuca, ou Luxemburgo. E aí? E aí que o Flamengo tá perdendo oportunidade de contratar. Até porque prometeu pro Vítor Pereira cinco recorços. Chegou ninguém até agora. Nenhum. Do que ele pediu, nenhum. Só contratou o goleiro. O goleiro também só chega no meio do ano. O ponta-direito não contratou, tentando um anjo. O lateral-direito não contratou. Fica especulando um monte de nome. Os dois volantes ele pediu, nem chegou ninguém. Ele até perdeu os problemas que tem. Estou aqui justificando primeiro que o Vítor Pereira também tem um monte de culpa. Um monte. Que essa historinha ah, não sei o que, não. Tá uma bagunça. O time desentrosado. Quando era o Paulo Souza, o problema do Paulo Souza é que ele, mano, ele inventava demais e colocava zagueira de ponta, ponta de volante, lateral de meia. Mas era um time organizado. Você viu que tinha uma tática. Com o Vítor Pereira aparecendo um bando dentro de campo. E o Flamengo perdeu a oportunidade porque ah, só quero contratar jogador da Europa. Só quero contratar jogador da Europa. Mais caros, mais difíceis de ser contratados. Só pode quando a janela vem e a janela no Brasil tá aberta volta 28 dias pra fechar, tá? 28 dias pra fechar. E o Flamengo já perdeu a oportunidade de trazer o Nicolas de la Cruz, o Enzo Fernandes, Juliano Alvarez. Tudo tava aqui dando sopa, pô. Tudo boiando. Você acha que ele não ia ajudar não, pô? O Nicolas da Cruz então, o Enzo Fernandes? Juliano Alvarez? Ah, fala sério! Jogar muita bola. Jogar muita bola. Muita bola. O Flamengo tá tão bagunça que outro dia quando perdeu pro Del Valle o neto vestiu de sogra do Vitor Pereira depois pegou um suco do Del Valle e ficou bebendo e contou piada lá pra rir na cara do Flamengo. O Hugo Souza foi lá e curtiu. Aí depois ele falou que foi sem querer. o Vidal curtiu um poste com um torcedor chamado Santos de frangueiro. E ontem o jogador do Vasco tá o de Marlin que eu não conheço, mano. Não conheço ninguém do Vasco. Só o Neném. O único jogador do Vasco que eu sei que joga no Vasco é o Neném. Aí está o do Marlin que você era das contas lá colocou silêncio na favela. Matheus François você foi lá e curtiu, mano. Cara, isso é de uma vergonha uma forma de respeito e responsabilidade que o diretor tem que chegar num outro dia catar um cara desse pela orelha mostrar pra ele o que é ser Flamengo mandar estudar a história do Flamengo e sem contar esses meninos da barra que se não for o Flamengo primeiro Deus na vida deles depois o Flamengo sabe lá onde eles estariam. Poderia estar assim dando o bem da vida como poderia estar no tráfico uma hora dessa. Morto uma hora dessa. porque essa é a realidade dos maiores que acontece com a maioria dos jovens pretos favelados. Não é uma regra só, não. Mas tem grandes chances disso acontecer. A mulher que desse vai lá desrespeita o clube do Flamengo que paga o salário que põe a comida na mesa dele que é o carro que ele está tirando onda é o Flamengo que pagou, pô. Uma sacanagem. E a diretoria fica, ó. Aí depois os caras vêm, não, foi sem querer eu não vi o que se tratava eu não vi. Ah, não vi. Gente, vou até falar vou falar de negócio que está fechando o Flamengo aqui mas antes quero pedir você que está me assistindo até agora aqui muito obrigado, né cara? E Deus abençoe você e dá a força pra gente aí deixa o teu like e se você não é inscrito no canal se inscreva aí que agora eu vou falar de Marinho podendo ser vendido. Isso mesmo. Isso porque o Marinho não quis ir para Água não quis ir para São Paulo não quis ir para o Cruzeiro nem para a Clé de França mas agora ele pretende ir para o Bahia isso porque o Grupo City comprou 90% do Bahia ficou dono do Bahia não é dono 90% é brincadeira virou dono do Bahia já contratou 15 jogadores e querem o Marinho ofereceram um salário menor do que o Flamengo Parra bem menor mas por outro lado ofereceram dois anos de contrato e podendo se ele atingir metas ter mais de um ano de contrato automático no fim dos dois anos ou seja o Marinho pode ter contrato até 2026 e daí agora pela primeira vez o Marinho estuda estuda deixar o Flamengo ir para o Bahia cara o Marinho eu acho que você vai com Deus e detalhe se a gente boa ele já realizou seu sonho jogar no Flamengo não deu certo mas eu acho que você pode dar certo no Marinho certo é uma torcida apaixonada eu gosto do time do Bahia eu tenho o maior respeito eu lembro da época de Bocô Charles campeão brasileiro no Bahia então assim vai lá no Bahia ajudar o Bahia a ser feliz lá tá bom então o desejo de Maria eu estou na sorte do mundo eu desejo mesmo de verdade saber quem vai para o Bahia eu fico mais feliz ainda porque o Bahia é um clube que eu tenho o maior carinho pela Bahia então é isso tamo junto beleza essas são as notícias dessa segunda-feira domingão um beijo para você fica com Deus ótima semana e não se esqueça do principal o Megão é show mas Deus Deus é mais